Fala rapaziada, beleza? All It novamente Então rapaziada, sem enrolação Vamos já direto pro assunto Muitos veio me perguntando a respeito de Nectar De beija-flor Nunca quis fazer esse vídeo Mas hoje resolvi fazer Então vou estar explicando pra vocês o que eu acho, tá bom? E provavelmente eu vou começar a fazer também Tá? Nunca fiz Mas vou começar a fazer Porque antes de fazer eu sempre estudo a respeito Tá? Então rapaziada, néctar de beija-flor Pra pássaro Que eu vejo em muitos vídeos aí o pessoal colocando Quase todo dia ou três vezes por semana Pro pássaro Eu particularmente não aconselho a fazer isso, tá? Primeiro que ele é um coleiro Ele não é um beija-flor Beija-flor sim, ele precisa da alimentação com muito açúcar Com mais carboidrato, tá? Fonte de carboidrato Coleira O que eu vou fazer pro meu, tá? Também não quero Não tô dizendo que é certo, tá? Que eu tenho 100% de razão É o que eu acho, tá? Que vai fazer... Não vai prejudicar o meu pássaro Por isso que eu vou estar fazendo Eu vou estar fazendo o quê? Durante a semana inteira Só água normal Sem medicamento Sem nada Tá? E no dia do torneio No dia que eu digo na hora Na hora de ele entrar na roda Aí sim eu vou estar colocando um pouco No bebedor dele, tá? Na hora de entrar na roda Porque essa temporada eu não fiz isso E eu vi que sempre na hora da marcação Ele parava pra comer Perdi o gás E tava cantando bonito demais Passando 18, 20, 22 Antes da marcação E sempre na marcação Ele tava parando pra comer Ele cantava, parava pra comer Eu às vezes tava comendo Começava a marcação E na metade pra frente Ele começava a cantar Então eu observei isso Estudei um pouco sobre o néctar E vou estar utilizando Pra fazer teste Também não sei como vai ser o resultado Mas vou testar Não custa E o que eu vou estar fazendo? Sábado e domingo A alimentação dele durante a semana Vai ser normal Sábado Encher de alimento Pepino, milho, maçã Que eles gostam Capim, braquiária Ou marmelo Eu digo capim É o sementeiras E no domingo A mesma coisa Encher de alimento Pra ele e pra fêmea Então tá cheio de alimentos E ele vai estar na gaiola motel Que é a que ele fica com a fêmea Nessa gaiola Eu vou estar colocando Essa banheirinha Como eu venho colocando sempre Pra ele acostumar Coisa que ele já entrou E vou estar colocando no bebedor Um pouquinho do néctar Na hora de entrar pra roda Na hora que ele sair da gaiola motel E passar pra essa Já vai ter aqui Na outra água da gaiola motel Não vai ter nada De vitamina Nem de suplemento Vai estar água pura Só vai ter água com néctar Na gaiola de torneio Que aí eu vou estar vendo Como está o rendimento dele Eu não aconselho Você estar colocando Todos os dias Ou três vezes por semana Pro seu pássaro Por quê? Porque quando ele toma Essa água com néctar Ela inibe a fome Então ele bebendo água Ele vai ficar muito mais tempo Sem se alimentar Isso não é legal Durante a semana Por quê? Porque o pássaro Que não se alimenta Vem ficar doente mais fácil Tá? Deixa o pássaro se alimentar E no torneio Como ele já vai estar alimentado Durante o período de manhã Por isso que pra torneio Você tem que acordar cedo Durante as seis da manhã Até as oito Oito e meia Dependendo do lugar aí Que vocês puxam Que fecha a roda Ele já vai ter se alimentado Por duas horas Ou duas horas e meia Entendeu? Aí não tem problema De ele beber aquela água Durante três horinhas de roda Tá? Quatro horas que seja Depois ele vai voltar Pra alimentação Saiu da roda Já não deixa mais água Com néctar Tá? É água pura Por quê? Porque é o que eu disse Pássaro quando toma isso Inibe a fome Por isso que muita gente Usa em torneio Tá? E é o teste Que eu vou estar fazendo Com eles Pra ver se vem dar certo Então Próxima temporada Essa temporada Que tá vindo já Já vou estar testando Ainda não comprei Tá? Quando eu comprar Eu faço o vídeo Mostrando pra vocês Mas eu ainda não comprei Mais pra frente só Que ainda não vou puxar Só tô dando uns passeios Já com ele Beleza rapaziada? É isso aí Pra não ficar um vídeo Muito comprido Lembrando Eu aconselho Só na hora de torneio Ou hora de baderna Que você colocou ele Na gaiolinha Ou na hora que você vai puxar Tem muitos pássaros Que já moram na gaiolinha Você vai puxar Coloca o néctar No bebedor E leva ele pra baderna Ou torneio Chegou em casa Na mesma hora Já tira E põe água normal Beleza rapaziada? É isso aí Espero te ajudar O de alguém E fiquem todos com Deus Fui E ti neles E fiquem todos com Deus